Não chore. Eu venho ouvindo o seu lamento há algum tempo. Sei que dói guardar dentro de si todo esse amor e não ter com quem partilhar. Mas acredite eu estou aqui para te revelar, em no máximo 15 dias o jogo vai virar. Eu consigo ver uma pessoa em meio a uma multidão, sentado em uma mesa com outras três pessoas. Vejo você passando, e ao passar essa pessoa vai virar a cabeça sem disfarçar, pois se sentir atraído como que por um encanto por você. Ele disfarçar, e pedir para um garçom entregar a você algo. E assim terá início uma troca de contato. Eu vejo que essa pessoa é do gênero masculino, tem olhos verdes escuros, profundo como o mar, mas ao primeiro raio de sol, fica mel exatamente como o do doce amor que lhe tem a lhe proporcionar. A letra inicial desse homem são H U B D U T L Se prepare para viver uma história de amor, minha menina mulher eu fui na frente e sei da sua vitória. Decrete nos comentários, pois a palavra tem poder. Eu decreto a vitória do amor em meu destino. Eu decreto a vitória do amor em meu destino. Creia, pois aqui eu me despeço de você com a certeza que você será muito feliz ainda em seu caminhar. Salve esse vídeo e volte em 15 dias, tenho certeza que você terá um testemunho de vitória para me contar. Compartilhe com o contato que você sinta que precisa ouvir essa revelação de amor especial. Seja feliz, você merece!